Oi vem com a tropa do Irã Oi vem com a tropa do Irã Ela quer o mano tais, que é o terror dos terceputa Ela quer o mano turista, que é o terror dos terceputa De dia troca tiro, de noite eles te machucam Ela quer o cara de uży, que é o terror dos terceputa Até mais eu enquanto sobe Que é o mano turista Empurra, empurra, empurra 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 Oi, vem com a tropa do Irã Oi, vem com a tropa do Irã Ela, ela quer o mano taz Que é o terror dos deceputa Ela quer o mano turista, quer o terror dos terceputa De dia troca tiro, de noite eles te machucam De dia troca tiro, de noite eles te machucam Ela quer o cara de urso, quer o terror dos terceputa Ela quer o peramar, quer o terror dos terceputa De dia troca tiro, de noite eles te machucam De dia troca tiro, de noite eles te machucam Ela quer o sabiá, quer o terror dos terceputa Ela que é o mano dá ok Eu te enrolo descebuto De dia, troca tiro De noite eles te machucam De dia, troca tiro Vem com a tropa aqui do rastro Ela que é o mano traz Empurra, empurra, empurra Ela que é o mano turista Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra